Música Senta, senta, senta Olha, olha, olha Olá, minha gente, bom dia Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui connosco Aqui com a nossa família Eu adoro partilhar os meus momentos com vocês A sério, vocês são tão, tão, tão Esquecensos Música Hoje é domingo E, não, mentira Hoje é segunda-feira, feriado aqui no Luxemburgo Na sexta-feira não foi feriado Acho que é só em Portugal, não sei Talvez na Alemanha também Mas aqui no Luxemburgo é segunda-feira, é feriado E então Nós viemos agora das compras E vou mostrar para vocês o que é que nós compramos Eu comprei algumas coisinhas de roupa para mim Para o André, para o Valentim O Martinho não quis nada de roupa desta vez Eu fiz umas coisas para fazer bricolagem Lá de uma lojinha Que ele gosta muito E também vou fazer muita coisa hoje Vou fazer uma tortinha de frango E vocês vão ficar aí com a gente Passar o dia assim com a gente Assim a gente fica bem, 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 bem Bem pertinho uns dos outros E é muito bom Foi muito pouquinha coisa Mas vou partilhar com vocês Comprei-lhe estas calcinhas Na H&M Eu desta vez não fui à orquestra Vou meter aqui para vocês verem São muito fofinhas São assim com risquinhas Lá está as calcinhas de FATREM Que eu gosto muito das KKBOX Elas custaram 10€ E eu fiquei apaixonada por este Conjuntinho aqui Do Snoopy Ops A Sky está aqui a fazer barulho Eu fiquei apaixonada aqui Por este conjuntinho aqui do Snoopy Traz este lencinho Tipo babete Mas não é babete É mesmo um lencinho Traz esta t-shirt Com o Snoopy E traz as calcinhas também Em forma de KKBOX E este conjuntinho todo Já foi um pouquinho mais caro Já custou 15€ 14,99€ Para mim eu comprei esta blusinha Aliás eu não O André Porque eu adoro Quando o André escolhe roupa para mim Porque ele tem super bom gosto E eu gosto muito Somente das blusinhas que ele me compra As calças Já fui eu que escolhi Mas a blusinha Agora estou numa assim Destas blusinhas Sweats Assim larguinhas E é muita gira Tem sim este acabamento aqui Que talvez nem seja acabamento Nem nada E comprei lá também na H&M Já foi um pouquinho mais cara Custou 30€ Mas ela é muito gira E vestida Fica ao máximo Aqui por trás Vários nomes de países Frankfurt Austrália E depois comprei estas calças Para vestir com a blusinha Estas aqui Comprei na Springfield São assim de ganga normal Não tem nada de coisa E o André Ele comprou estes Adidas Ele adora sapatilhas O André adora sapatilhas Ele comprou estes Adidas Em promoção Eu acho que custavam 50 48€ E ficou em 38 Ou 37 36€ Eu acho Que foi E são muitas giras Também Pronto Estas foram as nossas comprinhas Aqui estão os saquinhos Do Do Dilece Que a gente faz as comprinhas Da semana Desta vez não foi muita coisa É o pão O leite As coisinhas para o Valentim Pronto É isso Então agora vou começar A partilhar com vocês O nosso dia A nossa segunda-feira É feriada aqui Estamos todos em casa E vou fazer a torta de frango Como eu vos disse há pouco E o que é que eu vou fazer mais? Não sei Eu não sei o que é que eu vou fazer mais Mas vou fazer alguma coisa Vamos também ao parque Da parte da tarde Porque Está Não está frio Também não está muito sol Mas o sol de vez em quando descobre E então a gente também Vamos passear ao parque Talvez a gente depois Do Valentim dormir A gente vá a mesh O Valentim está a dormir agora O André está a deixá-lo dormir O Martim está ali na Na minha cama Ainda não fiz nada Ignorem E já são Quase duas da tarde E ainda tenho a casa assim Só agora É que eu vou arrumar as coisas Mas eu não vou fazer a cama O Martim está ali A gente vai ver um filme Vamos abrir aqui este sofazão Vou guardar esta roupa toda Vou abrir aqui este sofazão E vou voltar a televisão para nós Vamos ver um filme O Martim está ali no iPad O Valentim está dormindo E quando o Valentim acordar A gente vamos para Mers Ao parque Então é isso Eu não sei se vou ter tempo Depois de me despedir de vocês De finalizar o vlog Por isso eu faço já tudo Um grande beijinho Espero muito Muito Do fundo do coração Que vocês gostem de estar connosco Porque eu adoro Estar com vocês Vocês enchem o coração Estes bocadinhos Que eu estou aqui a falar com vocês A gravar para vocês Eu tenho muita companhia Muita companhia Eu Se eu quiser Eu não passo tempo nenhum sozinha Porque eu falo com vocês Um beijinho Tchau E até o próximo vídeo Deita Deita-te aqui Deita-te bem Deita-te Tchau A avó A avó A avó A avó A avó está ali Filho E tchau Sky Vai fazer xixi 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 Mas é sem a fraldinha Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vocês sabem que ele não come nada. Não come a nossa comida. Não come nada que não seja passado. E eu. Mas a todos os dias o sento à mesa. Todos os dias lhe dou o pratinho dele. Todos os dias meto a nossa comida. E ele a maior parte das vezes brinca com a comida. Joga para o chão. Mas sempre vai ter esquinando alguma coisa. Estava a falar. Entretanto o André ligou. E a todos os dias sento à mesa. Para ver se ele come alguma coisinha. Só que ele já não quer se sentar aqui de maneira nenhuma. E então eu comprei esta cadeirinha. Esta é daquela. Está lá filhote. Para eu mostrar às meninas. E aos ninhos. Esta é daquela que a gente mete por cima da nossa cadeira. E este coisinho aqui dá para tirar. E ele fica bem encostadinho à mesa. E já fica ao nível da mesa. E também dá para carregar para outros lados. A gente pode levar a cadeira. Para outros lados. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos? Ele quer abrir. É o bebê. Filho é quem? É quem aqui? É quem? É quem? É quem? Bebê. É quem? Ah, ele está dizendo abrir. A bi. A bi. A bi. Vamos abrir? Poças. Uma coisa tão simples. Deu um trabalhão para montar. Olha, é para ficar assim. Já está montado. Ele já está lá. Mas ele não quer comer. Isto. Ele puxa isto. Meu Deus. Vai acabar por partir. Sei lá. Isto sai. Espera aí, filho. Olha a mamã. Isto sai. E depois a cadeirinha. Agora eu meti aqui para ele comer um pãozinho. Enquanto vê os desenhos. Mas depois a gente encosta a cadeirinha ali à mesa, né? Ali como nós. E ele fica ali bem. Já fica à altura da mesa. Isto sai e a gente já o deixa ali. Vamos ver o balão? Entretanto o Martim também já lanchou. Agora está um bocadinho no iPad. Já fez uns tremeidinhos de casa. Até o papá chegar. Depois vamos brincar todos. Vamos então começar aqui a nossa tortinha de frango. E já meti aqui este óleo a aquecer. Óleo, mentira. Azeite a aquecer. Ele já está quentinho. E agora eu vou meter a cebola e o alhinho. Está aqui tudo misturado. A cebola e o alho. E agora vai refogar um pouquinho. Até a cebola ficar assim molinha, molinha. Para mim já está boa a cebolinha. Já está assim. Eu nunca deixo refogar muito. Gosto dela assim molinha só. E um pouco loirinha. Nunca deixo assim ficar muito escura. Pois não gosto muito do sabor. Então ela já está aqui bem refogadinha. Agora vou juntar o tomate picado. Agora deixo sempre também o tomate refogar um pouquinho. Ficar assim molinho, né? Assim tipo a desfazer. Que é para continuar. Pronto. Já está como eu gosto. Assim molinho. Agora vou juntar o frango. Eu cozi quatro perninhas de frango. Perna, coxa e super coxa, né? Hum, está com um cheirinho tão bom, tão bom. E eu estou chico. Agora vou juntar aqui a salsinha picada. Pronto. Depois assim já quase para o fim é que eu junto o sal. Não junto muito sal porque eu vou pôr queijo na massa e depois vai ficar muito salgado. E a gente come muito pouco sal cá em casa. E eu junto também as minhas especiarias que não pode faltar. Que é alho em pó, paprika. E eu junto também um bocadinho disto. Eu não sei o que isto é. Não é noz-moscada, não é nada disso. É qualquer coisa que vem do Irã porque é a minha vizinha que me dá. Eles são iranianos e ela é que me dá estas coisinhas, esta especiaria tão bom, tão bom. Mas eu ponho só um bocadinho porque o gosto é muito forte. Mas é ótimo. É muito bom. Dá um gostinho ótimo nas coisas. Então para fazer a massinha eu vou colocar 3 ovos no liquidificador. Agora é mais fácil de bater aqui. Vou colocar meio copo de óleo. Uma colher de sopa de manteiga. Vou colocar este saquinho de queijo ralado. Este saquinho é de 150 gramas, mas eu coloco mais ou menos 50 gramas, que é o que está aqui. Junto 3 copos de farinha, de trigo. Junto um saquinho de fermento. Eu uso estas saquetas de fermento. Eu uso para tudo. Para os bolos, para a comida, para tudo. Mas se vocês não tiverem saquetas, podem pôr uma colher de sopa de fermento. E depois é leite até ficar no ponto. E o ponto, e depois mostro como é que é o ponto. Eu vou agora juntar só um bocadinho, só para poder mexer. E aí Agora eu vou untar aqui o tabuleiro, só com um pouquinho de óleo. Só para não ficar pegado, né? Agora eu vou colocar aqui um bocadinho, um pouco da massa. Agora eu vou colocar todo o recheio. E eu depois gosto de colocar ainda aqui por cima um pouquinho de requeijão. Então eu usei este da Milbona lá do ídolo. E por fim coloco mais um pouquinho de massa. Acho que não coloco toda porque ela ficou um pouquinho grossa. E depois vai ficar muito grossa. Agora é só levar ao forno para é aquecido, né? E põe-nos 180 graus. E depois vamos ver então como é que fica a nossa tortinha de frango. Olha, ficou assim a nossa tortinha de frango. Está com um cheirinho tão bom, tão bom. Gente do céu, eu não aguento. Eu vou ter que partir um bocado desta torta porque eu estou ali. Não me vê um cheirinho a torta de frango. Eu vou ter que partir esta torta, não vou esperar por eles. Vou tirar aqui um bocadinho, um bocadinho. E vou partir aqui juntamente com vocês para a gente ver como é que ficou a nossa tortinha. Ai, vocês não têm noção como isto é bom. Quem está comendo uma torradinha, vejam bem. Mentir-lhe aqui, neste pratinho, pãozinho com queijinho, banana. Pois eu quis um prato daqueles e comer uma torrada como o homem estava a comer assim, sem estar partida. Eu bem quero que ele seja bebê. Eu bem tento. Igual vai dar a secai. Não, não deu. Comem os dois. Aqui toda a gente partilha tudo. Queres bananinha? Espera aí. Espera aí que a mãe põe aí. Opa. Assim. Vá. Come bananinha, come. Pronto. Ai, está bonita. Ai, temos que escoar o ranho. Pronto, já trocámos. Já pôs a torradinha ali e já pôs o pão neste prato. Mas ele, eu acho que é o prato que ele quer. É o quê, filho? Aí não está. Aqui é o pãozinho. Aqui é a torradinha que tu estás a comer. Vai comer a tua papa, vai já. Comer a tua torradinha. Come já a tua torradinha. Come. Muito boa, não é, filho? Papa, boa. Ele vem para aqui, quer para... Ah, estás a fazer porcaria. Olá. Olá. Diz lá. Olá. Tu não fazes porcaria. Estás a comer papa, filho. Diz lá. Olá. Olá. É lá, Skye. Skye já comeu banana, já comeu queijo. Pouca terra, pouca terra. Está calor aqui em casa. Por isso é que ele está assim, só de... Olha, mas ele não para aqui sentado para comer. Ele tem que andar sujando tudo. Tantos popós. Vamos brincar com os popós. E esta tonta, o que é que ela quer? Vamos brincar com os popós, filho? Adoro brincar com estes popós, com estes carrinhos. Isto é de uma coleção que o meu pai deu ao André. E o André agora está-lhe a dar todos os dias um. Dentro de uma caixa e ele fica tão contente quando recebe... Minha mãe está-me a ligar. Quando recebe o popó, né, filho? É quem? É o avô? Então vamos lá a ver. Espera aí, mãe, espera aí. E então estava a dizer que ele fica tão contente quando recebe a caixinha com estas coisas. Só que é assim, o André vai guardando as caixas porque quando se acabar ele mete no voá dentro das caixas. E vai-lhe dando. Coitadinho, que ele ainda é pequenino. Mas são muitos. São para aí, sei lá, quase 100, talvez. Por isso ainda tem muitos. Cuidado, Sky. Vamos contar os popós. Olha, tive que pôr, trazer o iPad para aqui para falar com a minha mãe pelo Skype. Porque ele quer... Pronto, agora já pode falar com a avó e mostrar os popós. Diga! Achei o rio que eu vi. Achei, achei! Não o vê, espera aí. Eu vou pôr a câmera. A câmera vê se é mal porque está tudo partido já aqui. Está mostrando os popós. Onde está o jipe? Mostra lá o jipe. Mostra o jipe ao avô. Vá. Já está mostrando. É o jipe, filho. O que é isso? Estou aqui. Por lá vem o popó. Fede. Sai, Sky. Epa, canta o popó. Olha o popó. Viva! É ela! Fica, estou contente. Mostra esse popó à mãe. Mostra lá, mãe. Mostra o popó à mãe. Oh! O pai tem outro. O pai tem outro. É o outro filho. É o outro filho. Anda cá com o pai abre. Mo, eu trouxe as quatro. Hoje trouxe as quatro. Anda cá. Vamos abrir o popó. Vamos abrir o popó. Vamos abrir o popó. Anda cá, anda cá. Já tem muitos popó. Claro, toma o popó. Puxa. Ele está agarrando. O que é isso aqui? Não tem pra quê? Vamos testar. Já está. Já está. Eee, tem muitos popó. Viva! Olha dois. Eee, viva! Um. Dois. Tenho. Três. Viva! Olha. Olha. Olha lá o que o pai tem ali. Olha lá o que o pai tem ali. Está comendo uma papa, filho? Com a colher nova. Mostra lá, mamãe. Primeira papa. Isso. É um homem, pai. Pai, anda cá a ver. Olha lá. É um homem. O Valentim adora iogurtes. Coisa que o Martim detestava, lembras-te? Ainda hoje o Martim come iogurtes de Kit Kat e essas coisas assim. Mas o Martim nunca gostou de iogurte. Tchau. 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 filho, boa vai pôr no lixo vai vai pôr no lixo põe no lixo, filho boa, filho põe já no lixo, põe isso, fecha boa, é um homem grande vai falta a mãe pai pai pai, cai ele quando dá um beijinho ele tem que dar a todos ele tão lindo não faz distinção a ninguém só não dá o homem como não está aqui então chama a lili lili chama a joice chama o maxim lili chama o felipe lili chama o felipe chama o cão chama a Daisy vai já fazer a ó vai já agora é o valentinho vai faz lá a ó faz vai já vai já Correga, vai já. É para escorrega, vai. Opa! Isso é bem lindo. Prontinho, hora de jantar. Já temos todos a comidinha na mesa. E o Valentim já se senta à mesa com a gente. Vem com a cadeirinha. Nada a comer. É do mano. Esta. Olha, não vem? A cadeirinha fica assim. E aqui tem o pratinho dele. E a gente vai jantar frango com esparguete. E ele tem aqui. Não é nada isso. É o quê? É esparguete com frango. É. E ele tem massinha com franguinho. Tem queijinho aqui partidinho. E tem uvas. E vamos ver. Ele está comendo as uvas. Já comi um bocadinho de queijo. Mas o resto acho que ele não vai comer mais nada. Não, filho. Estava muito vermelho, não é? Não é? Estava muito vermelho. E então o que é que vai acontecer aqui agora? Nós... Eu vou dar aqui um jeitinho ao quarto do Valentim. Que não está muito ruim. Fazer. Porque a gente vai montar aqui a barlaca. Vamos dormir todos. Vamos montar aqui o acampamento. Não é? A gente vai mudar a fralda. E vou pôr aqui uns cobertores aqui no chão. E a gente vai juntar os cobertores aqui. E isso aqui. Porque o tapete lá é super fofinho. E vai tudo dormir aqui hoje. Vamos montar o acampamento. Deixa o pai pôr o creme. Deixa o pai pôr o creme. Deixa o pai pôr. Deixa o pai pôr o creme.